Meu Deus, eu saber que eu posso de alguma forma contribuir, para que esse mundo imenso seja curado, seja restaurado, seja tocado, mas se eu vou acumulando no meu coração, será que eu conseguiria fazer esse exercício tão pequenininho, do versículo 12, insultados, abençoamos, perseguidos, suportamos, caluniados, consolamos, chegamos a ser como o lixo do mundo, a escória de todos até agora, por causa de Cristo. Ele começou no versículo 10, nós, estutos, doidos, loucos, por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós honrados, nós desprezados, até esta hora padecemos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, somos errantes, fatigamos-nos, trabalhando com as nossas próprias mãos, insultados, abençoamos, perseguidos, suportamos, caluniados, consolamos, porquê? Que força é essa, que nos leva a aceitar essa humilhação? Qual é o preço do quadro? Será que você está disposto, será que você está verdadeiramente disposta, para a oração de cura interior, que nós queremos fazer hoje à noite? Eu penso que muitos de nós não estamos não, eu penso que muitos de nós vamos até Jesus igual o jovem rico, Senhor, o que fazer para ser feliz, para ser curado? Mas na verdade não está querendo saber a resposta, na verdade queria sim, Jesus, põe a mão na minha cabeça, resolva esse meu problema para mim, e isso Jesus não faz, Jesus não vai resolver nenhum problema seu, nenhum...